Música 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 Nem sei onde aqui tá o Dandé Música Olha o Dandé tá aqui, vai puxar a tchau Música Aquele relo que nunca falha Música 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 Ó, rapaziada, assim vai dar pra pegar Ela fica indo lá no... Ah, o meu tá lá, ó Cortaram a minha rabiola, cadê ele? Cortaram a minha rabiola Quem foi o safado cortou? André cortou A André já tá aí embaixo do cara, já vai suspender ele Ela já tá se posicionando Já entra no cruz Ó, Xerciota aqui Da rabiolinha aqui, ó O André deu um passadão aqui, cortou dois de uma vez Aí eu não consegui gravar Ó, jogou, jogou pra dentro, André Ah, pelo menos ele gravou, ó Opa! Ó, passou Minha, essa senhora, rodou que nem um cunha Ó, os caras, tá, ó, poxa Eu nem vou hipnar, vou ficar só gravando aqui, mano Conteúdo Alô Olha, vem por baixo, hein É por baixo? Ó, cravou, rapaziada Olha, ele voltou pra cima, ó Sem pausa Ó, o Gui, o Gui tá ali, ó Só esperando pra parar Esse maluco aqui puxa retão Ó, o Gui, vai serrar ele, o Gui Ó, o André tá lá Ó, ele aí, ó Já tô indo, ó Aí, ó, o André cravou nele O André cravou Ó, o André cravou Ó, o outro, ó O outro tá mexendo, hein? Nem vi O ângulo foi muito aberto Só deu pra pegar o carinho de ir embora, só O peixe não é boa, né? O peixe não é boa, né? O peixe não é boa, né? O peixe não é boa Agora, agora Não para de puxar, não para de puxar Afundou nos prédios Eu nem vi o peixe do cara, mano Já secou, Serão! Me rostou Tá bom Tá bom, cortou Ficou lá, não tô o tio do Zorro Eu tô? É Ah, faz nada Vamos ver se vai dar pra dar a cravada Será que pega? Pega Ah, poxa, mano Pega, Nuno A cravada nunca falha Mano, duas tachadas Eles conseguem pular Vai serrar? Ah, você não vinha por ela Vai serrar não? Vai serrar, vai serrar junto pra baixo Vai serrar pra baixo Passou Ah, serradinha Vai Felipe, vai moleque Olha o peixinho, olha o peixinho Virando lá na esquerda Olha o outro aqui Olha o outro aqui Pra baixo já era Tchau Olha os cara Para, para, você viu? Para a mão Felipe Olha os cara, para, para, para Aê, já cortou aqui também o peixinho Cortou o peixinho já Olha o peixinho Olha o peixinho Olha o peixinho Olha o peixinho Ah, ele vai puxar retão, mano Ele vai puxar retão Ele vai puxar retão Eu até tô vendo, ó Retão Passou Olha o peixinho Ih, é porque virou Olha o peixinho Caralho Virou também, não tinha nem fome Olha o peixinho Olha o peixinho Olha o peixinho Olha o peixinho É, rapaziada Esses peixinhos aqui, olha Aqueles lá que eu Que eu coloco no Instagram, olha Então, é esse peixinho aí, ó 52, só que tá com pouquinha rabiola, né? Dá pra colocar uma... Uma cabelinho de antes Fica da hora, mano É que essa rabiola é mais grossa Aí fica pesada Mas uma cabelinho aqui fica toque E aí é bambububu, né? Como vocês viram lá Ele tá aí, ó Olha o cara tentando ir E o cara tá caçando ele, ó É o André que tá empinando Mano, esse peixinho aqui pega uma maior força, mano De verdade, maior força É melhor deixar ele vir Ele vai querer vir por baixo e puxar reto, mano Igual ele fez com o outro mano Olha lá, ajeitadinha agora, ó Pra dentro Pro chão Tchau Viu aí? Esse pipa é muito rápido! Ô mano, eu nem nem consegui... Olha lá, ó Cortou a rabiola, deu nem tempo Será que vai atacar agora? Agora Agora o cara vai querer, né? Vai querer entrar no relo Vai querer entrar no relo Eu achei o relo verde, vai querer não? Será que o vermelho vai tomar uma acerradinha? Vai tomar uma acerrada Ah, parou de puxar E aí? E aí? O que eles vão fazer? Cortou, ó, tava na linha E aí? E aí? Pra quem gosta de passarinho, ó E esse e esse daqui, ó Olha lá Olha lá Sei que passarinho é esse não, não mancha de passarinho não Mas eu sei que no grupo aí, no canal tem os caras que mangem Olha lá Olha lá, olha lá Levanta o teito aí, ó Solta, manda na linha, manda na linha, manda na linha Ele vai fazer a volta Deixa ele puxar não, mano Se ele puxar, vai puxar junto Puxa aí, cara O bag da lata tá boa? O que ele acha que fez com a lata? Não tem nada Olha só estou na lata Oh, deu mó sede, velho Olha lá ele descendo Olha o teito puxando no maluco Olha lá Olha o teito arrebentando Olha ele cortou a rabiola, mano Olha ele descendo Olha lá, jogando o estirante do maluco, ó Uh, não pegou Não, ele pegou essa rabiola Pegou não Aqui, ó Não, ele pegou essa rabiola Pegou na rabiola, mano Você tá por cima dele A linha dele tá muito alto, né? E chama o chão aí, ó Descer o que ele é doido Nossa, aí, ó Nossa Foi boa, mano Vai, Pia Vai, Pia Para, para, para Olha ele, eu não Ele tá indo pra cima Eu não É, rapaziada Um na direita, lá de trás O outro amarelo tá daqui, ó O maluco já botou pra cerrar, ó Vai lá, ó Vai puxar o desencontro Tchau 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 Foi embora Sei lá o que ele ficou esperando Sei lá o que ele ficou esperando Vai 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 O carro caiu lá do outro lado. Na hora que eu dei o tranco, o meu nariz. Cuidado com a linha do Cauã. A linha ali? É. Eu chamei ali pra baixo? Não, na linha lá, ó. Bora, André. É, não dá pra pegar os dois não, mas vocês sabem onde que tá a linha do carro é por causa disso aqui, ó. Olha lá. Poxa, ele tirou o meu da linha. Corra atrás do seu, filhão! Cortou aquele lá que tava com outro na linha. Você não cortou só o meu? Ô, você tá trazendo o... Eu tô trazendo os dois, André. Se fizer embolar, traz os dois. Será? Saiu, saiu agora. Não, saiu não, tá na linha, tá na linha. Agora cortou. Vai, vai, já cortou outro. Olha o preto, olha o preto. Tá vendo o preto lá? Você apara um, se você apara um, você cortou outro. Não, apara não, pô. Deixa ele embora. Olha, tem a linha dele embaixo. Tem bastante linha do cara. Tá agudado, traz um pouco. Oi! Vai brincar na areia? Aí, agora, agora. Pegou no coco. Pegou no coco. Vai, 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 vai. Foi nada. Tá pendurado ainda. Olha lá, rasgou... Eita! Você rasgou, Pipa? Você é louco, mano. O negócio deu bem na canela aqui. Olha lá, caindo em cima da casa, ó. Eita, os réus subindo. Caiu em cima da casa. Caiu em cima da casa. Aqui. Aqui. Olha lá, mandado lá. Já tem outro também, lá atrás. E aí vai passar lá na tela, olha. Caiu igual a um tiro. Olha, caiu lá dentro. Olha, caiu lá dentro. Ficou só a bagaceira A linha do carro caiu na desse daqui Joga um réu na linha e joga pra cá Nossa, não vai apagar pela linha Nossa, é grandão Passou nem perto Olha lá rapaziada, olha lá o carro carretilhando Vamos de novo essa manhã e tome E tome mano, tome Olha lá O de cima cortou e parou Aí cortaram ele E foi os dois Oxi, ah pegaram Ih, a emboloteira A emboloteira Quem puxa mais, quem puxa mais Do nada um pipinha descendo aqui Olha o outro mandado aqui Nossa, olha aqui Mandado também Olha o outro aí da linha Ah, parou pela linha Foi embora Parou pela linha Virou aqui rapaziada Ó, travou pra baixo Travou pra baixo Bateu, já foi Ó, tá vindo o mandado lá O rosa vai apagar E o outro já tá vindo lá O verde, ó Oxi Olha o de cima Olha o de cima Dá pra você cortar o de cima Os malucos lá em cima Olha, rapaziada Olha o Cruz descendo aqui, ó O Cruz tá descendo pra pegar um lá na direita Só que eu acho que vai ter um lá em cima Que vai descer nele Olha, dá pros moleque Dar o cravadão nele, mano Olha, dá pra você cortar aqui no alto, mano Olha lá, olha os caras descendo Olha os caras descendo Olha aí, deixa eu tirar o zoom Olha aí, olha lá, olha lá Passou direto Direto, mano Olha aí, tudo com a rabia Bora os caras colocaram Olha lá, subindo lá Olha lá Poder puxar uns 10 minutos Os caras lá na frente vai Thought it I would have When I flipped it in the double Thought it I would have When I flipped it in the double Uh-oh Amém.